Eu quebrei tua confiança e vou quebrar a cama dela Não quer voltar, eu vou ter sua boleta Não quer voltar, eu vou ter sua boleta Não quer voltar, hoje eu vou tocar com ela Ela tá bolada comigo, pô! Desculpa, amor! Eu quebrei tua confiança e vou quebrar a cama dela Não quer voltar, eu vou comer sua colega Não quer voltar, eu vou comer sua colega Não quer voltar, hoje eu vou dormir com ela Isso não é amizade, isso é puta e é putaria Ela sai contigo de noite e me dá xota de dia Isso não é amizade, isso é putaria Ela sai contigo de noite e me dá xota de dia Ela sai cuti da noite e me dá chata de dia Será que ela fez curso pra ficar deliciosa? Ela é muito maluco Ela é muito de jogo Ela toma pica a noite inteira E no final dorme com a dor